Bom dia, Campus Party, tudo bem com vocês? Quem tá com frio faz um uuuuuh! Menina, que frio que tá fazendo! Eu sou nordestino, gente, imagina o sofrimento! Ah, meu Deus do céu! Mas fala pra sua vizinha aí, o tema de hoje vai ser quente, fala aí! O tema de hoje vai ser quente! Não, vai falar mesmo, senão não vai aquecer, né? Olha só, vou apresentar pra vocês agora, que a gente vai ter um painel aqui O nosso painel vai ser sobre educação, emprego e empreendedorismo, as novas realidades, tá bom? Eu vou apresentar aqui primeiro o nosso mediador, cadê ele? Tá chegando o mediador? Mediador, meu Deus do céu, você foi pra onde? Então eu vou chamar os palestrantes primeiro, depois eu chamo o mediador, tá bom? Então, vamos lá! Eu tenho aqui o diretor do Banco da Nação Argentina e presidente da Fundação da Empreteca da Argentina, o Jorge Lawson! Salva de palmas, por favor! Pode vir aqui, Jorge! Toma um lugar com a gente aqui, ó! Vamos sentar, fica à vontade! Muito bem! A nossa próxima panelista vai ser, ela é secretária de Educação do DF e do Projeto Mulheres Inspiradoras, a Gina Vieira Ponte! E professor, hein? Muito bem, agora, assim, é o Rafael, o Rafael tá aqui com a gente, né, Rafael? Vai mediar com a gente aqui, diretor da UEI, vamos lá! Beleza, tô acertei! Vou deixar com ele aqui, agora ele vai assumir, muito obrigado a todos, por exemplo, vocês! Vamos aquecer com o tema, hein, vai ser muito bom! Obrigado, pessoal! Alô! Queria aqui agradecer a presença de vocês, agradecer também a presença da professora Gina, agradecer também a presença do Jorge Lawson, que acho que pode contribuir muito aqui para o debate. Bem, eu vou sentar aqui para ficar mais confortável. A ideia do Fórum de Educação do Futuro é exatamente trabalhar as competências, os temas e as habilidades que são necessárias para esse futuro que é tão incerto pela própria natureza, mas que também demandam, do ponto de vista da proliferação de tecnologias e da inovação e de metodologias e de uma situação muito disruptiva, demandam competências e habilidades para contribuir no desenvolvimento desses cidadãos, desses jovens que a gente está formando hoje, para atividades e profissões diversas que, às vezes, nem ao menos ainda existem. Então, como é que a gente prepara pessoas para o futuro, compreendendo esse cenário de incertezas, mas, ao mesmo tempo, formando e contribuindo do ponto de vista de habilidades socioemocionais, das competências do século XXI, para que eles estejam aptos e consigam lidar bem com esse futuro e com esse contexto de contínua inovação e de práticas disruptivas. Ontem, a gente iniciou, na verdade, a primeira palestra foi da Débora Garofalo, que já havia participado em outras oportunidades aqui da Campus Party, mas que, aliás, nesse ano, foi agraciada, ficou entre as dez finalistas do Prêmio Global Prize de Educação, que é um dos grandes prêmios de educação do mundo, prêmio em iniciativas inovadoras, principalmente no contexto da tecnologia, dentro de sala de aula. E uma coisa interessante nesse contexto é que você não precisa de muita infraestrutura para isso, ela, inclusive, aproveita materiais recicláveis dentro da prática de sala de aula. E, nesse contexto, acho que vale também fazer uma breve introdução. A professora Gina já havia trabalhado em um projeto com a OAI anteriormente, o Mulheres Inovadoras, que trabalha a ressignificação do espaço da escola e também a valorização das mulheres, procurando principalmente mulheres que inspiram a vida dos jovens e que isso é disseminado por meio de processos de leitura, escrita. E eu acho que é uma experiência que ela vai poder aprofundar melhor e poder compartilhar com a gente. E, ao mesmo tempo, acho que o Jorge contribui muito, porque o que a gente também procurou assegurar dentro da programação do Fórum de Educação do Futuro é a interseção entre o mundo do trabalho, entre a academia e também as organizações do terceiro setor que já atuam dentro da temática da educação, o próprio Estado, que é também representado por meio de vários palestrantes. E essa interseção contribui exatamente para que a gente possa estruturar uma agenda sobre esse tema e fazer também um panorama, procurando entender qual é a situação hoje relativa a isso. A Débora Garou falou, embora tenha sido premiada esse ano, por aquilo que eu já havia conversado com a Cidiane, com o Frantix, que estava aqui ontem, ela já havia desenvolvido esse trabalho há quatro, cinco anos. Então, há um tempo de amadurecimento. E é por isso que essa agenda é tão relevante. É porque a gente inicia esse debate, mas a ideia é que, com o tempo, ele vai amadurecendo e a gente vai conseguindo ter uma compreensão mais clara de que educação é essa do futuro, de como é que a gente pode inovar na educação, se é possível praticar metodologias disruptivas na educação, como é que a gente consegue lidar com isso. Então, Gina, eu te ofereceria a palavra. Queria, na verdade, te perguntar como é esse projeto Mulheres Inspiradoras, como é que você trabalha dentro da sala de aula as questões relativas à inovação, como é que você percebe isso, e se você acha que é possível agir de forma disruptiva no âmbito da educação. Ou seja, será que a educação é aquela coisa que tem... Porque, se a gente pensar mil anos atrás, lá com a Universidade de Bolonha, aquelas primeiras experiências nessa metodologia de educação como a gente segue até hoje, pouco se mudou. Então, a gente tem um professor dentro da sala de aula, a gente tem uns alunos enfileirados, tem aquela coisa meio da aula magistral. Como é que a gente consegue inovar e se é possível realmente ter algum tipo de abordagem disruptiva, falando um pouquinho também da tua trajetória, da tua experiência. Então, eu acho que eu vou até pedir para falar ilustrando com imagem, se for possível. Tudo bem? Assim? Melhorou? Eu pedi um passador de slide? Tem? Eu pedi licença para o Rafael e para o Jorge, embora seja um painel. Eu sou professora há 28 anos, gente. Não sou secretária de educação ainda, tá? Me anunciaram como secretária de educação, porque o meu crédito é professora da educação básica na secretaria de educação. Eu vou tomar isso como um ato profético, né? Quem sabe daqui a 10 anos, na próxima Campus Pari, eu estarei como secretária de educação. E aí, eu vou pedir licença para os meninos para usar imagens, porque como professora eu aprendi que a gente entende melhor quando além de ouvir, a gente vê, né? E eu propus, Rafael, uma pergunta e uma provocação de que a educação pública é a tecnologia mais importante do que todas as outras para a gente gerar transformação social. E eu gosto de falar disso partindo da minha história. Não sei se o... não está passando. Ah, agora passou. Então, partindo da minha própria história. Esse é o meu pai, São Moisés, um homem que nunca aprendeu a ler e escrever, por várias razões. Ele nasceu em Sobral, no Ceará. E ele migrou para Brasília em busca de uma vida melhor. E aí, chegando em Brasília, ele encontra a dona de Janir, uma mulher que, aos 5 anos de idade, ganhou de presente uma inchada para capinar a terra. E nunca pôde frequentar a escola. Esse encontro improvável deu origem a essa família bonita, que é a minha família. Vocês já devem ter me achado aí, né? É só procurarem a mais linda de todas. Eu sou a segunda lá atrás. Imaginem quão desafiador era para um homem não alfabetizado, sem profissão, e uma mulher na mesma condição, sustentar uma família com seis filhos. Precisava ter muita fé, muita coragem em uma bicicleta. Meu pai era vendedor ambulante, e ele rodava as ruas da Ceilândia vendendo um produto chamado bolachão. As nossas condições eram essas que estão representadas aí na foto. Esse foi o nosso Natal mais incrível, né? Eu sou a pessoa aqui na frente com a colher na boca. Então, o que foi o grande diferencial na minha trajetória? Ter um pai e uma mãe não escolarizados, Rafael, fez com que os dois tivessem uma narrativa muito potente sobre a escola. O meu pai dizia assim, minha filha, no dia que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo, ninguém te segura. Ele tinha uma representação hiper idealizada da escola, justamente porque tudo que ele ia fazer na vida, ele esbarrava no não, pela falta de escolarização. E, de fato, eu sonhava muito em entrar na escola, aqui estou eu, aos oito anos de idade, e aos oito anos de idade, eu era essa criança que está representada aí na foto. silenciosa, assustada e machucada pelo racismo. Porque, aos oito anos de idade, eu já tinha vivido experiências muito profundas, muito marcantes e muito traumáticas em relação ao racismo. E aí, como meu pai falava que a escola era um lugar mágico, eu imaginava um portal que eu ia atravessar e que me daria superpoderes. E onde não haveria racismo. É claro que eu estava enganada, né, gente? A escola é um espaço profundamente racista. E aí, o que eu precisei fazer? Eu disse, eu preciso estar na escola porque o meu pai fala que é importante para eu ter dignidade na vida. Eu fui fazendo o esforço de me tornar invisível, porque uma criança aos oito anos de idade não tem repertório para entender as violações que ela sofre. Então, eu achava que eu era a culpada. E aí, eu fui ficando silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento. Uma criança nessas condições consegue aprender? Não, né? Fui para a segunda série, sem saber ler e escrever, e encontrei essa professora. Creuza Pereira dos Santos Lima, que tinha uma fama de ser muito brava. E um belo dia, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, a professora Creuza me chamou até a carteira dela. Falei, minha vida acabou aqui, né? Ela descobriu que eu não sei ler, vai me dar uma bronca, vai me expor na frente da turma. Para minha surpresa, a professora Creuza não queria me dar bronca. Ela me colocou no colo. Mas não foi qualquer colo, foi um colo que mudou a minha existência e o meu destino. Porque ela não só me deu afeto, mas ela acreditou que eu pudesse aprender. Ela me fez ressignificar a percepção que eu tinha de mim mesma. Estou me sentindo dentro de um clipe com esse vento aqui no meu cabelo, gente. Estão gravando? É quase um clipe, né? E a professora Creuza se esforçou tanto para que eu pudesse aprender e me ajudou tanto a ressignificar a crença que eu tinha de mim mesma, que ali, aos oito anos, no colo dela, Rafael, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu disse para mim mesma, eu não quero ser invisível. Eu quero ser professora, porque não deve haver na vida nada mais importante para fazer do que isso que essa professora fez por mim. E, de fato, aos 17 anos, eu me formei professora. Seu Moisés ficou tão feliz que ele fretou uma Kombi para a vizinhança inteira ver a filha dele se formar professora. E aí, trabalhei cerca de uma década com crianças e fui trabalhar com adolescentes. Quando eu comecei a trabalhar com adolescentes, eu tomo um susto. Porque eu tento dar aula e todas as vezes que eu entrava na sala de aula, a sala de aula era o caos. Isso foi se repetindo até que, em 2003, eu entrei num processo de adoecimento grave, recebi um diagnóstico de depressão, que estava associado ao fato de que, quando eu escolhi ser professora, eu escolhi ser professora para ser agente de mudança e eu escolhi trabalhar na minha comunidade, exatamente na escola onde, 11 anos antes, eu tinha sido aluna. E quando eu vejo, na sala de aula, a minha juventude, a juventude da minha comunidade, virando as costas para a escola, a minha sensação é de impotência, de fracasso e de perda de sentido. Eu pensei em abandonar a profissão, mas, no lugar de abandonar, eu fui estudar para responder essa pergunta. Por que os jovens viram as costas para a escola? Por que a gente tem tão altas taxas de evasão e de repetência? Por que os nossos alunos saem da escola sabendo tão pouco? E depois de fazer três especializações pela Universidade de Brasília, eu descobri que os jovens viram as costas para a escola, porque, primeiro, a escola vira as costas para ele. O jovem aprende, principalmente o adolescente, aprende de um jeito totalmente diferente do jeito que a escola ensina. A gente impõe aos estudantes um modelo educacional ultrapassado, obsoleto, muito baseado na cópia, na repetição, na reprodução, e que não permite que os jovens aprendam, desenvolvam a criatividade, a imaginação, o senso crítico. Para os jovens, estar na escola representa sofrimento e alienação. E aí eu percebi que eu tinha que ter a coragem de mudar as minhas práticas. E não bastava ouvir só os teóricos, eu tinha que ouvir os meus alunos. E aí eu passei a circular entre os alunos na hora do intervalo, ouvir as conversas, prestar mais atenção, e eu percebi que eles adoravam uma coisa chamada Orkut. Tem gente aí que nem sabe o que é Orkut, né? O Orkut é o pai de todas as redes sociais. E aí eu falei, cara, se eles gostam tanto disso, eles até me falavam, pô, professora, que paia, você não tem Orkut? Criei o meu Orkut para me aproximar deles, para usar como ferramenta pedagógica. Passei para o Facebook, e quando vem o Facebook, vem o advento dos vídeos. Todos os adolescentes se tornaram cineastas, né? Todo mundo postava vídeo e jogava no Facebook. E aí uma aluna de 13 anos, que poderia ser eu, uma menina negra da minha comunidade, produziu um vídeo e jogou nas redes sociais. Nesse vídeo, ela aparecia dançando de maneira muito erotizada, colocou uma roupa que expunha o corpo dela, e escolheu uma música que era terrivelmente desqualificadora às mulheres. E aquilo me incomodou profundamente. E aí eu fui pesquisar para descobrir por que as meninas empreendem esse comportamento. O comportamento se chama section, e está associado ao fato de que nós estamos dentro de uma cultura que ensina para as meninas... Quem são os grandes atores da indústria cultural, gente? Os homens. Os homens produzem filmes, publicidade, novela, onde as mulheres são representadas de maneira objetificada. Basta pensar nos ícones da nossa infância, né? Gretchen, Chacrete, Tiazinha, Feiticeira, Mulher Melão, Mulher Melancia, Loire Morena do Tchan. Esses são os modelos que nós apresentamos para as meninas e para os meninos. E isso interpela o processo de subjetivação de meninos e meninas. Eu entendi, então, que precisava construir um projeto que permitisse a meninos e meninas pensarem, as meninas pensarem sobre novas possibilidades identitárias e os meninos pensarem sobre masculinidades não hegemônicas, masculinidades não adoecidas. E aí surge o projeto Mulheres Inspiradoras, que tem como principais ações a leitura de seis obras escritas por mulheres, o diário de Anne Frank, Eu Sou Malala, quarto de despejo, três obras de uma grande escritora negra, o estudo da biografia de dez grandes mulheres, mulheres negras como Carolina Maria de Jesus, mulheres brancas como Zilda Arnes, grandes nomes da academia como Nis da Silveira, mulheres jovens como Anne Frank, mas só mulher lacradora, só mulher sensacional, mulher protagonista da própria história, mulher que deixou um grande legado. Depois eles conheceram mulheres da sua comunidade, mulheres que são grandes lideranças, que desenvolvem grandes projetos. Fizemos uma campanha pelas redes sociais, conscientizamos a comunidade sobre violência contra a mulher, fizemos um trabalho específico sobre o uso consciente, ético e seguro das redes sociais, organizamos a primeira mostra de vídeo em que os alunos do nono ano produziram audiovisual para os meninos do sexto, sétimo e oitavo aprenderem a usar as redes sociais com responsabilidade. E na última etapa do projeto eu perguntei para os alunos qual a mulher inspiradora da vida deles. Vocês têm uma mulher inspiradora na vida de vocês? Todo mundo tem, né? Várias. Meu objetivo era trabalhar a produção de texto autoral a partir da história de uma mulher escolhida por eles como inspiradora. Eles iam entrevistar essa mulher, gravar esses dados e fazer o que a gente chama de retextualização, que é transformar esse material num texto autoral escrito em primeira pessoa. A maioria escolheu a mãe, a avó ou a bisavó para entrevistar. E essa foi a etapa mais surpreendente do projeto, porque quando a gente começou o projeto eles não sabiam me dizer onde a mãe tinha nascido, por que a mãe tinha migrado para Brasília. Não sabiam me contar a história da avó. E quando eles voltavam da entrevista eles já voltavam com o olho brilhando, peito estufado e me dizendo professora, a minha mãe é muito mais inspiradora do que eu imaginava. Eu descobri que ela foi obrigada a abandonar a escola aos 12 anos de idade para ajudar no sustento da família. Ou eu descobri que a minha bisavó ficou viúva com 10 filhos para criar e trabalhou anos a fio em cima de uma máquina de costura. A gente achou que aquelas histórias eram muito preciosas para ficar só conosco e nós transformamos no livro Mulheres Inspiradoras, onde estudantes de Ceilândia de 14 anos contam as histórias de suas mães, avós e bisavós. E aí, já finalizando, os resultados do projeto foram esses que estão colocados aí. O IDEB da escola aumentou, os alunos se engajaram, participaram, porque todas as metodologias que a gente utilizou foram diferenciadas. Roda de conversa, produção de peças de teatro, leitura compartilhada, produção de audiovisual. E aí, outros resultados que a gente não esperava. Nós fomos agraciados com o quarto prêmio nacional de educação e direitos humanos. Também conquistamos o oitavo prêmio Professores do Brasil, o décimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Fomos finalistas no prêmio Cláudia. E no dia 29 de maio, a OEI, que está aqui participando desse momento, tem aqui o Leonardo, a Telmo, o Rafael como representantes. A OEI nos dá, pelo jornal, a notícia de que o nosso projeto tinha sido escolhido para representar o Brasil num prêmio internacional. E eu iria para Lima, Peru, para representar o Brasil, concorrendo com 18 projetos da Iberoamérica. Imaginem como é que a gente ficou insuportável nessa época, né, gente? Porque falam muito mal da escola pública, tentam sucatear e desqualificar. Então, a gente ficou muito feliz com a possibilidade de representar o Brasil num prêmio internacional, anunciando a potência que é a escola pública. E aí, para nossa surpresa, nós conquistamos o primeiríssimo lugar, levamos 20 mil dólares para a escola. Mas, depois disso, graças ao apoio da OEI e da CAF, um banco de desenvolvimento da América Latina, nós recebemos a proposta de que o projeto Mulheres Inspiradoras chegasse a mais escolas do Distrito Federal. E desde 2017, o projeto Mulheres Inspiradoras é política pública. E em 2017, ele chegou a 15 escolas. Em 2018, a mais 26. E ele tem sido desenvolvido também em outras unidades da federação. Institucionalmente, também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois disso, a gente teve presente em grandes espaços da mídia. É importante a gente falar sobre outras possibilidades em relação a ser professor. Me incomoda muito que, no Brasil, ser professor esteja ligado a ser coitado, né? E eu nunca me senti coitado. Eu sempre me senti a pessoa mais importante do mundo. Então, é necessário gerar novas representações sobre o que significa ser professor, para a gente poder valorizar essa profissão. E essas são as professoras que participaram da primeira ampliação. E já encerrando a minha fala, eu queria compartilhar com vocês. Ao final, o projeto Mulheres Inspiradoras levou para o CEF 12 de Ceilândia cerca de 100 mil reais em prêmios. Mas tem um prêmio especial que, para mim, é um dos maiores de todos. O primeiro foi, numa segunda-feira pela manhã, chegar para dar aula e ser abordada pelos meus alunos na porta da sala, me dizendo assim, professora, eu não vi a hora da sua aula chegar. A gente precisa de uma escola onde os alunos sintam o prazer de estar, onde não seja sofrimento. E o segundo maior prêmio foi reencontrar a professora Creuza, minha professora, 34 anos depois, e fazer para ela uma pergunta que eu trazia guardada no meu coração há anos. Eu perguntei para ela, professora Creuza, por que que, apesar de todos os meus esforços para ser invisível, você me notou? Você olhava para mim e via essa criança assustada, machucada pelo racismo, sempre na expectativa de um safanão e de um xingamento. E a resposta dela foi surpreendente. Ela disse, eu não via nada disso, eu só vi uma criança que queria aprender. Se a professora Creuza fosse olhar para as minhas fragilidades e para o que me faltava, me faltava muita coisa. Me faltava um pai e uma mãe alfabetizados, me faltavam livros em casa, às vezes até o que comer era difícil de arranjar. Mas a minha vontade de aprender me tomava inteira. Então, o nosso desafio como sociedade, como agentes públicos, é olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes no que eles têm de força e de potência, e não no que eles têm de fragilidade. E para a tecnologia eles têm muita potência, né gente? Muito obrigada. Obrigado, professora. Eu acho que... Eu acho interessante quando um problema vira uma oportunidade de superação e de ao constatar uma dificuldade, a gente encontra metodologias assim tão acessíveis. O que eu acho interessante é que para a gente trabalhar de forma inovadora em algum problema, a gente não precisa ter um tablet, um computador, nada de última geração, mesmo nesse mundo muito moderno, né? E cheio de equipamentos de última geração todos os anos. Mas é simplesmente uma forma diferente de perceber uma dificuldade. Perceber que as meninas estão sem algumas referências importantes do ponto de vista de mulheres que fogem desses bens de consumo, às vezes disponíveis com maior acessibilidade na televisão ou nos outros meios, e tentar procurar sempre trazer tanto o ponto de vista mais próximo, às vezes uma mãe, uma avó, mas também grandes mulheres que marcaram o seu momento, o mundo, as suas áreas de atuação. É interessante também reforçar nesse contexto que, pelo último censo da educação básica, hoje, a atividade docente na educação básica é principalmente feminina, né? E não é algo que a gente também vê muito abordado por aí. Eu acho que queria parabenizar pela iniciativa. E, ao mesmo tempo, trazendo aqui a contribuição do Jorge Lawson. Jorge, ele é diretor do Banco de la Nación Argentina. E o interesse daqui é a gente poder perceber, do ponto de vista do mundo do trabalho, do ponto de vista desses novos profissionais do futuro, a gente teve uma experiência aqui, compartilhada pela professora Gina, muito interessante, do ponto de vista da formação da cidadania, né? Da constituição da escola e dos estudantes, na perspectiva das pessoas e dos cidadãos que vão compor essa sociedade. A gente vive numa sociedade que também tem demandas e tem necessidades diversas. E, principalmente, quando a gente olha para o mundo do trabalho, procurar entender, no âmbito dessas profissões do futuro, nesse futuro incerto, nessas competências socioemocionais, comunicabilidade, adaptabilidade, demandas que, cada vez mais, são presentes também na nossa sociedade. como é que as empresas procuram olhar para esse tema? Qual é esse perfil que é tão esperado para o futuro? Será que, do ponto de vista do mundo do trabalho, isso já é uma coisa bem definida? Ou ainda também é um componente em construção? O Banco de la Nación Argentina está para a Argentina, como o Banco do Brasil está para o Brasil? Então, assim, é uma grande instituição que, além de promover sua própria atividade, também tem uma representação tremenda, na medida em que apoia projetos diversos e fomenta uma série de iniciativas, não só no campo da educação, mas na interlocução com a sociedade, de uma forma mais ampla. Jorge, eu queria agradecer a sua presença hoje e te passo a palavra. Bom dia a todos. Eu vou tentar falar em portuguesa. Mas, você pode... Eu fui empreendedor, eu fui empresário, maestro. Eu fiz muitas coisas na minha vida, mas, fundamentalmente, eu sou um empreendedor. O que é um empreendedor? Normalmente, a gente pensa que o empreendedor é um garçom que tem um sonho. Não. Ser empreendedor é uma forma de ser, uma forma de fazer, uma forma de viver. O empreendedor sonha todos os dias que pode trocar o mundo. Eu penso que pode fazer. E nós temos que educar para ter no mundo muitos mais empreendedores do que tem. Eu vou falar disso, mas, primeiro, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com a educação no mundo, fundamentalmente, em nossos países, em América. E na América, nossos jovens, na idade de votar, de mostrar seu potencial, não encontram oportunidades. As estadísticas mostram que a educação não está preparando eles para o trabalho. e, se em algum lugar pretende explicar que os jovens são pobres. que eles querem ser funcionários, mais funcionários públicos, porque têm mais estabilidade. Têm que trocar essa mente. Miren, universitários, querem ser estudos públicos também, em América. E, para criar trabalho, para criar emprego, nós devemos desenvolver os que creem emprego. Quando eu fui ao banco, depois vou explicar o que eu faço no Banco Nacional, eu não sou banqueiro, eu sou empresário, eu sou empreendedor, mas eu penso que, em um banco, eu posso ajudar muitos empreendedores, financiando. Me perguntaram, você financia um menino que comece com uma panaderia? Como se fosse malo. Eu contestei, eu conheço um menino que pôs em uma panaderia e agora, essa empresa mais grande do mundo de caramelos, de golosinas. Nadie pode saber como vai ser um empreendimento quando começa. Todos nacem pequenitos, depois podem crescer. Eu creio muito em aqueles que podem desenvolver suas habilidades e fazer algo próprio, de lo qual eles podem ser seus próprios dueños. E, miren, os 50% empreendem por oportunidade. E o 47% é por necessidade. Tudo está bem. Não importa se é por oportunidade ou por necessidade. Tampouco importa a edade. Uno pode ser empreendedor depois dos 60. Eu conheço muitos jovens de 60. E muitos viejos, menores de 20. Uno deixa de ser empreendedor quando perde a capacidade de sonhar. Esses sonor eu quando eu tinha 7 anos. Eu puse o meu primeiro negócio. Eu fazia bonecas com frutas mas em todos aprendi. Em todos. Quando eu tinha 39 anos, com 4 filhos, me fundi, fracassei totalmente. E tive que empezar de novo. E aí descobri que difícil que é fazer um empreendimento em América. e foi que decidi dedicar-me a ajudar a outros empreendedores a ser empreendedores. E levei estas fundações a meu país, a minha província. Mas todas elas promovem a cultura empreendedora. Mas todas elas eram inglesas ou americanas. Eu pensei, tem que ter uma daqui. Eu fundei uma organização na Argentina transformar uma ideia em uma empresa e um empreendedor em um empresário. Hemos criado mais de 1.500 empresas nos últimos 10 anos. Mas tinha um problema. Não alcança somente com tener uma fundação se o Estado não acompanha. E cada vez que eu falava na fundação eu dizia o Estado é bobo, não compreende os empreendedores. E um governador me chamou e me disse você fala mal do governo? Sim. Tem que aprender. Tem que ser ministro. E me ofereceu ser ministro de comércio, mineria e indústria de minha província. De minha província. Eu aceitei mas primeiro tive que falar com minha família porque lhes disse eu tenho que ser um exemplo para ser funcionário público empreendedor e ministro. Mas vocês também. Porque se tu lhe disse a minha filha estaciona mal o carro ou estacionou mal o carro o filho do ministro. Se tu tomas demais lhe disse a minha filha ou está borracha a filha do ministro. Tem que ser um exemplo vocês também. Eles aceitaram. Eu decidi ser ministro porque, mire, isto é burocracia. Tem volúmen. um, o cumprimenta nesta mesa e depois... Eu trai do relleno. Não tem rellenado essa casinha. Vai a as mesas da entrada e... Eu trai duas copias, escritas e revisadas. Le falta o preso de hacienda. E a fotocopia. A fotocopia do DNI. A fotocopia do DNI. A fotocopia da tarjeta da Seguridade Social. A fotocopia dos impresos da Hacienda. Não conhece, não? O famoso burócrata. Os que pensam que nada tem que passar. Esse é o seu poder. E necessitamos mais empreendedores a função pública. Por isso eu pensei que podia ser útil. Porque isto está por todas partes. E generam barreiras. E necessitamos mais empreendedores. Precisamos mais políticas de educação e de... e de... e de... impuestos para desenvolver mais empreendedores. Eu aceite pero com uma condição. Tenho um plano. Se você vai ser um funcionário e não diz o que vai fazer. Não está bem. Não pode estar sorprendendo a gente toda. uns dias. Tem que explicar. Eu vou fazer isto, isto, isto para que a gente sepa. E eu desarrollei dois planes. Empreender desde mi barrio e empreender desde mi localidad. Para empreendedores. Eu vou explicar o que era. Eu dije que iba a desenvolver mais de mil empresas por ano. A oposição pensou que eu estava louco. Eu não estava louco. Eu tinha um plano. O que fazia? Iba a cada pueblo, a cada localidade e perguntava à autoridade. Que está fazendo você para desenvolver seus jovens, seus habitantes. Normalmente, ele só envia um currículo para a empresa do povo. E eu lhe disse temos que imaginar o futuro. En que cosas esta localidade pode ser boa. Que ventajas competitivas tiene. Que pode fazer que outros não façam. E juntava em uma mesa para a autoridade que tinha que tinha essa região. Depois, convocábamos atos jovens e uníamos cada oportunidade com um jovem. E depois, facíamos um plan de negócios e o capacitábamos para que cada um de esses empreendimentos viéssemos a sua qualidade, preço, escala, rentabilidade. E se tinha tudo isso, o financiábamos. Estávamos criando trabalho genuino. Por isso, eu disse que íbamos a criar mais de mil empresas por ano. Porque em minha província havia 400 localidades. Por 3, são mais de mil. Sabe quantos empreendedores desenvolvemos por cada localidade de promedio? 23. Fueron muitos mais. Que son as oportunidades? Porque se me diz, se fala de oportunidades, as oportunidades são invisíveis para os que não as querem ver. O mundo está cheio de oportunidades esperando que alguém as descubra. Por exemplo, isto é uma fazenda onde estive o Papa. E eu disse ao Intendente, à autoridade, quando eu saio desta estancia, deveria haver aqui uma mesa com um plato, com um posaplato, um vino, ou algo que tenha a imagem do Papa. E eu a compro. Cinco oportunidades em um minuto. Invisível. Ninguém as viu. Miren isto. Este é o Mar Morto. E este é o Mar de Anzenusa em Córdoba, em meu país. Qual é a diferença? Não é a distância. A diferença é que no Mar Morto há desenvolvido mais de 30 produtos a partir das propriedades do lago e do barro. São famosas no mundo. São caras. E em Córdoba nenhum. Oportunidades. Miren isto. Você me disse, não há nada em meu povo. O que eu posso fazer? Aqui só havia montanhas. Só havia montanhas. Mas a alguém se lhe ocorreu fazer algo. E na montanha fez uma passarela com umas mãos gigantes. E se lheu de gente. E não existia. Ideas. Miren em Brasil. Conocen este povo? E tu? Que tinha E tu? Nada. Ou não tinha nada. Mas tuve alguém que pensou. Que pensou? Algo raro. Todo grande. E em E tu? Todo é grande. E a gente vai a conhecer E tu para ver as gigantografias que fazem. E se fez famoso no mundo. Eu isso não o usaria por mais grande que seja. Algumas coisas não. Mas E tu? É incrível. É a cidade das coisas grandes. Se dá conta que quando alguém pensa pode ocorrer algo. Temos que pensar em que podemos inovar. Bom, essa é a linha de minha vida e fui ao banco. Fui ao banco porque o presidente da nación me chamou para ser ministro pero a oposição lhe disse que não porque diziam que eu não podia ser que a oposição não podia ajudar. Eu, na verdade, não sou da oposição. Sou de minha país. Mas depois me pediu que vá ao banco e lhe disse sim porque os bancos lhe prestam só os que têm dinheiro e têm que prestar aos empreendedores. e fizemos um plan para empreendedores e estamos prestando 1.200 créditos a empreendedores por semana. Algo maravilhoso. Mas aí, no banco, também está a fundação Empretec que é Naciones Unidas, o Banco Nación e a União de Industriais de Argentina. E em Empretec estamos capacitando jovens. Como? Hace 30 anos que temos um programa que trabalha sobre suas mentes, que nos motiva a empreender, a fazer algo por sua conta. E quando eu cheguei e me encontrei com este programa e disse está bom motivar, mas não alcança com a ideia. de a ideia a ação temos que fazer algo para que podamos poner um empreendimento. E foi assim que em Empretec introduzimos o programa que eu havia feito como ministro e agora se chama Comunidades com Valor e o estamos fazendo em todo o país. A notícia é que também se vai fazer no mundo. Eu, o dia miércoles estive em Ginebra em Naciones Unidas presentando este programa para que se desenvolve no mundo e no Brasil vamos a fazer a primeira experiência em Teresópolis cerca de Rio. Bom, passou a ser o mesmo agora e o estamos fazendo em todo o país bajo as normas de Naciones Unidas. Por que? Qual é a missão que temos nós? Devemos ser professores, devemos criar líderes, o mundo precisa líderes e para isso temos que ser mentores e desenvolver o talento, a passão, ver o potencial, fazer que nossos jovens imaginem seu futuro de uma maneira distinta. Essa é a nossa missão como professores, não transmitir conhecimento, sino tratar de que alguém descubra a passão, o que o vai fazer fazer algo que ame todos os dias. Emprender desde a minha localidade. Não tem volume. Programa para promover a atitude empreendedora. vemos a grande projeção que há em cada empreendedor. Creemos em o que são, mas, mas, fundamentalmente, em o que podem chegar a ser. Creemos em seus sonhos. Creemos em seus sonhos. Creemos em você. isso lhe dizemos a todos os jovens com os que falávamos. Que não vemos o que são, mas o que podem ser. Nos animamos a imaginar o potencial de cada um. Eu recorro escolas e universidades permanentemente, falando com os jovens, tratando de explicarles isto. E em um momento eu pergunto o que vão fazer maestro, médico, abogado, e depois mudam. O que é o que é o que amam? E não é o mesmo. O abogado, eu pergunto, se vai ser abogado? Sim. Seguro? Que te gusta? A música. E por que não estudias música? Porque não vou ter dinheiro. Mas se você estudia música, se vai levantar todos os dias pensando que vai componer a canção mais bonita da humanidade. A felicidade não é ter de tudo, é ter o que um ama. A noite me escreveu por Facebook. Hoje decidiu que vou ser músico. E eu recebiu milhas de Hoje Decidem em minha vida. Por isso escrevi um livro que se chama Hoje Decidem em homenagem a todos esses mensagens que recebo. Miren o que diz a Wikipedia de trabalhar. A atormentar, causar dor, torturar, tormento psicológico. Não tem que trabalhar. Tem que fazer algo que você ama. E seguramente sua vida vai ser muito distinta. Estas são mulheres que decidiram ser líderes. Mujeres líderes. E isto nasceu em uma charla. Esta líder, que é a líder das líderes, me disse que um dia em sua colegia, quando eu terminou de falar, ela decidiu ser líderes. Você dá conta como a veces um maestro pode incidir na vida de um jovem e pode lograr definir seu futuro? Miren, como um maestro pode incidir em um jovem ou em uma jovem. Esta decidiu ser astronauta. Por quê? Houve algo em sua vida que ela marcou. Um maestro. 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 Assim podem começar muitas histórias se entendemos que essa é a nossa responsabilidade. Se somos capazes não de ensinar, mas de darnos conta que o que temos que fazer é que as pessoas se desenvolvem, que encontram aquelas coisas que as fazem feliz, que amam. Essa é a missão que temos. Porque não temos que trabalhar para criar pessoas funcionárias. Temos que trabalhar para criar líderes, para criar mentores, para criar soñadores, para criar empreendedores. Essa é a nossa missão. Mas também tem que ser acercar as oportunidades aqueles que menos têm. A os excluídos. Porque o excluído nunca vai vir a buscar uma oportunidade se não entendemos e vamos a sua casa a ensinar, a buscar, a traer, a dar ferramentas. A exclusão só se aborda com quem se extende na exclusão e são capazes de ir e se colocasse ao lado do excluído. Eu, por todo isto, igual que a professora, recebi o premio mais importante que pode haver no mundo, que é o Startup Nation, que me o tornam na Estonia. E miren quem chegaram à final do seu premio. Um inglês, um americano, um canadiense e um argentino de Sudamérica. E era difícil. e eu disse, bom, já com estar aqui é suficiente. E o ganador é Jorge Lorsen da Banco Nacional Argentino. E ganou o de Sudamérica, e recebi esse premio que para mim é um grande orgulho. Mas tudo isto é passado. Todas estas são coisas que passaram. Agora vou falar do futuro, que acho que é o que mais vai interesar. Que é o futuro que vem. E para falar do futuro, eu me puse a buscar no passado. E me encontrei com um loco que falava do futuro. E era este, miren. Miren o que dizia, poni volúmenes, o que dizia este loco hace 10 anos. E nós hoje estamos vendo o futuro. Hace 10 anos. E eu, por exemplo, agora me alegro ver que não me tenho que sentar na computadora para poder mandar um mensagem. Poxa, estou com isto, a famosa BlackBerry, que mandame tu ping, me mandas o ping, e aí empiezo a ter contacto directo con vos, ademais de poder falar por teléfono. E nisto de pensar como loco, de imaginar o futuro, eu me imagino que adentro deste pequeno teléfono podiam pasar muitas coisas. Por exemplo, ademais de chatear, poder mandarte uma foto, que me la saque, ou que te la saque, ou poder mandar um mensagem de voz, ou poder... Isso desde hace 10 anos, como se fosse hoje, ou comprar por cá, vender. Eu creo que até, como poden estar os números escritos em uma pantalla que poderia ser inteligente e táctil, eu poder poner o meu dedo na pantalla e que automaticamente marque um número de teléfono sem que ter que ter eu que ponerlo. Coas raras, não? Parecen incríveis, mas a mi me parece que em um futuro não muito lejano todas estas coisas podem ser possíveis. Será possível? Sim, é possível, Jorge. Acá estou. Quem sou? Pará. E toda esta gente? Estamos em um congresso de educación do futuro e eu sou vos em 2019. Vos sou eu em 2019? Sim. Que fizeste com o nosso cabelo? Não se usa má essa porqueria que tenés aí. Mirá, o mais importante é isto, que tenho cá, mirálo, é um smartphone. É o telefone que vos imaginaste hace muito tempo. Que te permite fazer todas essas coisas. Mirálo bem. E sabe que? Eu te lo vou prestar para que vos lo tenhas em suas mãos e podes saber o que é ter um telefone. O veis? Agora venimos a cá. Acércate um pouquinho. Para cá. Tómalo, agárralo. Bom, isso é um smartphone. Con isso podes baixar películas, podes mandar fotos, podes pagar tus contas, viajar. Que tal? O futuro em suas mãos. Que opinas? Que me parece algo motivador. Como estás de acordo? E como não vou estar de acordo? Disculpem-me que hable con este loco, pero é parecido a mi. E a verdade que me emociona poder estar con un tipo que hace 10 anos está fazendo o que eu quero fazer hoje com vocês. imaginar o mundo que vem. Porque não sei, é raro estar com alguém que pensa parecido, não? Porque no fundo você e eu pensamos o mesmo. É que somos o mesmo. Mas sabe que? Agora te vou pedir que me devolvas o telefone e nos vamos a fazer uma selfie para que todos vean. Así que acércate, trae o telefone e devolvem-lo. Isso é. Aí está. Agora, sim, uma selfie. Posso, eu vou achicar a coisa que é muito grande porque senão eu desproporciono. Aí está. Agora posa. Eu vou tentar fazer uma selfie com este louco. Esperen porque tenho que acomodarme. Porque me quedou meio alto. Mas aí vai. Bom, nos fizemos uma selfie. Agora bem, tudo isto é para para isto. Que desafios temos para o futuro? Que nos esperam? E ser, temos que entender isto. Temos que detectar as necessidades da sociedade. e transmitir a nossos jovens como se faz para ser innovador e poder detectar as necessidades. Mas também temos que ensinar a ser líderes, a ser protagonistas do mundo que vem. Ser innovador, empreendedor, é desta época. Não, miren, na história da humanidade hubo innovadores e empreendedores. Talvez o primeiro foi o que descobriu a rueda, o invento mais revolucionário da história da humanidade. Mas, 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 de até, até os mais novo, alguns, Max Zuckerberg. Todos foram empreendedores. Mas, 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 e isto é muito importante, é o que tenen que fazer vocês, ou transmitir, os que imaginaron o futuro. Nos livros encontramos muitos. O primeiro para mim, o que me volou a minha cabeça, foi Julio Verne, quando leí La Isla Misteriosa. E Julio Verne, em 20 mil lego de viajes submarinos, inventou ou ideou um submarino que não existia. Mas, mirem, também falou da fonotelefoto, tecnologia, que é o que hoje conhecemos como videollamada. E Julio Verne, aunque não o creem, ele descobriu internet. Hace muitos anos, imaginou o futuro. Miren este outro. 100 anos antes de que a ciência descubra, ele viu as duas lunas de Marte. Por que as viu? Não sei. E este descobriu as tarjetas de crédito muito antes. E miren Graham Velar. Saben de que falou Graham Velar hace muito tempo? De isto, de as redes sociais. As imagino, as redes sociais que hoje, miren a população de China ou de India. Facebook tem mais população que China e que India juntos. E em YouTube, que é a segunda. Miren, cada minuto 300 horas de video se subem a YouTube. Nuestros chicos, os mais chiquitos, não ven televisão, ven YouTube. Então temos que entender que significa e que está pasando. Porque o consumidor de antes iba e compraba. O de agora, o que faz? Primeiro, vai Google. Segundo, o que faz? Ve que dizem seus pares. E recién depois decide comprar. E por onde compra? Por aí, não vai. As coisas vêm. O mundo está cambiando. Miren, dois de cada cinco se conocen por as redes. Não é o mesmo que te manden online que tomarle a mano. Isso a mim não me gusta. Não? Se pelem por as redes também. Tem mais pessoas com celular que com escopas dos dentes. E miren isto. Esta é a revolução. Les vou mostrar como evolucionou o escritorio nos últimos dez anos. Miren. Se pode tirar um pouquinho mais. Estadual? Estamos indo pra esse jogo. Estadual? Não, não pode ir. E isso é o que temos agora. Aqui está todo mundo, em um celular, onde todo mundo entra a internet, e se isto é o que está acontecendo, a educação, que vai ser essa? Siga sendo essa, um que fala, 30 que escuta, e o que melhor repita, se saca a melhor nota, ou deveria ser essa? Onde o maestro seja um articulador do conhecimento, que os jovens podem buscar na ferramenta, e aí cada um que diga o que encontrou, e isso nos permitiria que nos escutemos, que cada um valore o que diz o outro, e que o maestro seja um articulador, não um transmissor de conhecimento. E também, reuniones, os jovens, esse será o futuro? Ou esse, como é nos países nórdicos, onde passam mais tempo os jovens jogando que estudiando, porque esse maestro que está aí, o que está vendo, é o que faz cada filho, a que se dedica, que o apasiona, que o moviliza, e depois chama os pais e dizem, esse chico tem aptitude para tal coisa. Essa é a educação do futuro, a de entender que cada um tem habilidades, tem passões, tem coisas que o movilizam, e não somente se trata de aprender, se trata de ser, se trata de fazer algo em que um pode ser especial. Eu apresento o mundo em que vive, por se não conheciam. Tito. Boa noite. Boa noite. E se não fosse um quadrado, se fosse um cubo, seriam quatro. E se fosse um mil cubos, seriam quatro mil. E por que todos ven um quadrado? Imaginar o futuro, inovar, é animarse a ver o que outros não ven. Imaginar que não é um quadrado, que é um cubo, ou que podem ser cem ou mil. Porque inovar é animarnos a soñar, animarnos a viajar ao futuro e creer que é possível o que veo. E volver e ser capaz de cambiar. Estar em um estado de confort não serve. Tenho que sentir-me incómodo, minha cabeça tem que pensar todo o tempo que tem que fazer outra coisa. Porque me tenho que reinventar. Não se trata de ter um ponto de vista sobre algo, se trata de ter muitas vistas sobre um ponto. Como Newton, que sabia observar e descobriu a lei da gravedade, mas não foi de casualidade. Há 20 anos que estudiaba. Estas quatro manzanas são as mais famosas da história da humanidade, não? E miren, quem vê um quadrado aí agora? Não importa. Por menos agora o buscaron. E disso se trata. De que a nossa cabeça, cada vez que ve algo, intente ver mais além do que há. E esta é a forma que podemos evolucionar. Tenendo a mente aberta. Como eles, eles, tiveram a mente aberta e se animaron a ver mais além. E por isso criaram tudo isto. Não? Fueron precursores. Vieron mais que um quadrado. E, bom, quem sabe mais de vocês? Su mãe, seu pai, quem é o que mais sabe? Nenhum dos estes. O que mais sabe de nós é esse. E esse. E esse outro. Porque todo o dia estamos dizendo que queremos, que sentimos, que nos gusta, que não nos gusta. Miren, esta é a empresa de auto máis grande do mundo. Não tem nenhum auto. Esta é a empresa de imobiliaria máis grande do mundo. Não tem nenhum departamento, nenhum hotel. O software está compitindo com nossas empresas. As impressoras 3D já fazem órgãos. E, por isso, vocês vão escanear o pé com um sapato e se vão imprimir com a impressora 3D. Também fazem autos. E os autos, dentro de muito pouco tempo, não vão existir para o uso individual. Não vão levar como estes, sem conductor, e vamos ir trabalhando. Não vão haver planos de estacionamento. O mundo vai mudar. Miren, já existe uma máquina que te lê o rostro. Isto que veíamos em Viaje a as Estrelas. Perdão. Miren este escáner. Vuelvo. Miren este escáner. Não é ciência ficção. É verdade. Já existe. E agora eu apresento a Watson. Sabem o que é Watson? Inteligência artificial. Miren o que é Watson. Perdão. Tecnologia tem nos ajudá-nos a ir mais rápido. Go rápido. Go para o mundo. Solve problemas que a geração não não imaginava. Mas pode tecnologia pensar? Watson pode. IBM Watson é uma tecnologia que não tem como antes. Porque, em vez de fazer humanos pensar como um computador, Watson interessa com humanos em termos humanos. Watson pode ler e entender a natural línguas. Como os textos, textos, artigos, estudos e relatórios que fazem as muito as 80% da data do mundo. A simples internet search não pode fazer isso. Quando asked a pergunta, Watson generates uma hipótese e vem com a resposta e a nível de confiança. E aí, Watson mostra o passo que ele tem para que a resposta. Em uma maneira, Watson é reasoning. Você não program Watson. Você trabalha com Watson. e, através das suas interações com ela, aprende, como nós fazemos. Toda experiência que você dá, faz ela mais inteligente e mais rápida. Mas, em vez de aprender, Watson também pode ensinar. As máquinas vão ocupar nosso lugar? Será? Qual é a oportunidade que temos como seres humanos se as máquinas decidem, razãoam, pensam? Temos alguma oportunidade? Temos que pensar seriamente em nosso futuro, em nosso destino, se este é nosso destino. Mas eu quero darles uma boa notícia. Não é este nosso destino. Temos uma oportunidade, se sabemos aprovecharla. Porque, além disso, as máquinas falam, como esta, ou como este robot TIE, que apareceu um dia dizendo, Olá, Mundo, e depois se convirtiu em defensora do holocausto, adoradora de Hitler, se promoveu, se promoveu, em contra do feminismo. O que aconteceu? Se tornou louco, interactuou com o ser humano. A boa notícia é que o ser humano vai seguir tenendo necessidades. Miren, Netflix cambiou a relação da forma que nós nos relacionamos com as películas, mas não destruiu a indústria cinematográfica. Spotify não destruiu a indústria discográfica, a potenció. O que mudou é como o ser humano se relaciona com as suas necessidades. E o rol do empreendedor e do visionario no mundo que vem é entender isso, como o ser humano se vai relacionar com as suas necessidades e de que forma as pode aprovechar. Porque o ser humano vai seguir vendo películas, vai seguir comendo, vai seguir vestindo, vai seguir fazendo todas estas coisas, mas de uma maneira distinta. Agora, há algo que as máquinas, por mais eficientes que sean, nunca vão poder fazer. Nunca vão poder substituir ao ser humano. Porque as máquinas não têm valores. As máquinas não podem escutar, não compartilhar, não acompanhar, não compreendem, não escutar, não sientem que se pode ajudar alguém, não amam, não transmitem valores. E esta é a oportunidade que temos como seres humanos. Entender que devemos ser cada vez mais humanos, para poder sobreponernos a as máquinas. Entender que os valores são os que vão salvar a humanidade. E temos que educar com a tecnologia, mas fundamentalmente em valores. E os primeiros transmissores de valores, além dos maestros, são os pais. Que han deixado de ser pais. E que têm que ser exemplos. Porque os líderes se formam na unidade básica de uma sociedade, que é a família. onde o pai deve educar com o exemplo. Não dizendo uma coisa e fazendo outra. Sino mostrando-lhe a seu filho como se faz. Esta é a forma que tem que construir um mundo com valores. Que possa discutir o poder das máquinas. Porque as máquinas nunca vão poder transmitir isso. Eu quisero finalizar mostrando-lhes três videítos muito cortos. que têm que ver com os valores. Uno é o da cultura do trabalho. E a solididade. Olha. Limpio. Para a próxima. Limpio. A cultura do trabalho se valora e se reconoce. Contagiámosla. Respeto. Solidaridad. Unión. Honestidade. Contagiámos valores. O amor também pode contagiar. E é bom contagiar. Obrigado, abuelo. Me salvaste. Ah, te quede. Ah, é que te faz falta gasto. Ah, é que me faltaba. Ah, é que me ganaste. Chinchón. Ah, abuelo, me ganas siempre. Já me vas a ganar. Obvio, abuelo. Até que não te ganes, não me vou de matar. Jogamos a outra. Quando há amor, ganamos todos. Contagiámoslo. Respeto, solidaridad, união, honestidade. E um mais, a vocación, a solidariedade, o entender que se pode ajudar a outro, como este médico. Sr. Gutiérrez. Que nos trae por aqui? Sr. Gómez, adelante por favor. Salió muy bien el análisis. Y en dos dias, la traes de vuelta. Doc, tenemos un sobreturno, que hacemos? Que pase por favor, que pase. Si mi amor, no te preocupes. Si, llego para cenar. Un beso. Chao. Buenas noches, Dora. Buenas noches, doctor. Hola, doctor. Mire, ando con una molestia en la garganta. A ver, abrí grande la boca. Bien, ya le digo a Mimi que te va a gentecito con miel. Mañana te vemos las recetas. Muchas gracias, doctor. No tomes frío, eh. Hola. Nos mira para el otro lado. Hola. ¿Me tomaste la pastilla para la presión, Chela? Ya voy para allá. Si, ya voy para allá. No te preocupes. Seguro no tiene nada. No, no tiene nadie. La vocación sana. La vocación sana. Contagiémosla. Solidaridad, unión, amor, comprensión. Indudablemente que en esta discusión entre la máquina y el hombre y la educación, si entendemos que la educación del futuro tiene que estar asignada por la tecnología, por las máquinas, pero fundamentalmente debemos educar en valores. Debemos educar en formar personas. Personas que amen, personas que sientan, personas que entiendan que ayudar, que comprender, que tener solidaridad, son las cosas más importantes que podemos tener como seres humanos. Si educamos con esos principios, seguramente podremos ser una humanidad, un país, una región, de la cual nos sintamos orgullosos de pertenecer. Muchísimas gracias. Jorge, pará, falto yo. ¿Sabés quién soy? Soy vos dentro de 10 años. Dentro de 10 años. Así voy a ser. Y en el 2009 imaginaron un montón de cosas. Yo los estaba viendo. Y quiero que sepas que todo eso que imaginaron es poco. Que va a ser mucho más fascinante. Que va a ser mucho más increíble de lo que ustedes han visualizado. Yo los invito a que empiecen a imaginar el 2029 como una aventura fascinante. Pero eso no lo vamos a contar ahora. Es para la próxima. Nos vemos. Y nos sacamos una selfie los tres para terminar. Bueno, muchas gracias. Alô. Queria chamar aqui o Sanderson que vai dar continuidade aqui. A gente já está com o tempo um pouco alongado. Mas, de qualquer maneira, tanto o Jorge quanto a professora Gina. Acho que aqui a gente pode, em seguida, conversar. E aí dúvidas eventuais, e-mail, algum tipo de questionamento. Acho que a gente pode aproveitar o momento só para também não atrasar um pouquinho a programação que chega depois desse nosso painel. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. O fórum continua aqui. E eu passo para o meu colega aqui, pernambucano. Obrigado, obrigado. Quase pernambucano. Eu sou potiguá, cara. Sou de Natal, mas eu sou pernambucano de coração, né? Sou torcedor de Santa Cruz. Para que time? Ah, foi isso. Eu sou do melhor time de Pernambuco. Eu sou alvirubro. Ah, muito bem. Muito bem.